Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com o novo gerente do SENAC e vamos saber de todas as novidades do SENAC. Quando se fala de SENAC, a gente lembra dos bons cursos, né? Bons cursos, porque o SENAC sempre oferecendo o melhor. Eu sempre falo que tem muitos cursos que são gratuitos, vamos conversar sobre isso também, porque eu não estou sabendo direito tudo que está hoje em andamento no SENAC por motivo da pandemia. Há mais de dois anos eu acho que eu não faço matéria do SENAC, então vamos procurar saber com o novo gerente o que tem de bom e de melhor no SENAC hoje. Mas eu sempre falo que, até eu comentei esses dias, eu tinha curso, eu ia lá registrar o começo do curso, depois eu ia lá registrar a formatura, o curso começava, vamos imaginar, o curso gratuito, hein? Às vezes com 15 pessoas, que era, né? Totalidade de pessoas, e terminava em 8, 9 alunos. Então isso que eu acho, assim, que é desvalorizar uma empresa tão importante e a sua vida, né? Não dando chance para você de ser um grande profissional. Boa noite. O senhor vai bem? Boa noite, Tamires. Eu vou muito bem. Que bom, alegria estar aqui com você, no programa da Tamires. Te trouxe esse sonho do pessoal da nossa confeitaria do SENAC, feito com muito carinho para você, em agradecimento aí ao convite, por estarmos aqui novamente. Sabe o que ele falou para mim quando chegou? É o sonho de estar de volta. E é verdade, gente, é um sonho poder estar de volta e falar quase que um pós-pandemia, e poder falar dos cursos e tudo mais, né? Você veio de onde? Tamires, eu estou vindo de Campo Mourão. Pertinho. Pertinho, vim do SENAC, de Campo Mourão. Você já era do SENAC já há quanto tempo? Sim, estou há 3 anos no SENAC. E recebi essa grata oportunidade de assumir o SENAC de Umarama. Então, desde agosto, estou aqui nessa cidade bela. Verdade. A Meire, que está aqui também, que veio acompanhando o novo gerente, minha amiga de longa data também. Essa deve ter o quê? Uns 30 anos no SENAC, né? Por aí, por aí. Está quase. A idade dela. Está quase, está próximo. Meire, a função dela no SENAC é o quê? Ela está sem microfone. A Meire, ela faz toda a parte comercial. Então, ela tem o cargo de técnico de relações com o mercado. Então, esse relacionamento de levar o curso até o cliente, até as prefeituras, até os parceiros, é tudo com a Meire. É tudo por conta dela. Exato. Isso é bom demais. Olha só o empenho do SENAC. Ela visita as empresas. Ela vai lá oferecer o que o SENAC tem de bom, de melhor, que é para a sua empresa, né? E daí, os cursos de hoje. Vamos falar dos... Eu estava comentando curso gratuito. Os cursos gratuitos, tem ainda? Temos, Samires. Felizmente, nós temos bastante coisa ainda na gratuidade. Então, o SENAC, ele tem um programa, SENAC Gratuidade, chamado PSG, que visa oportunizar pessoas que não conseguem, talvez, o investimento, por algum motivo, estar pagando por esse curso. Então, a gente consegue oportunizar essa capacitação para essas pessoas de baixa renda. Então, hoje, no SENAC, nós temos um curso técnicas em vendas, um curso de 15 horas, que é uma parceria com o SIN de Logistas, o sindicato aqui de varejista de Umarama. Então, é uma ótima oportunidade de capacitação. E também temos o curso de formação em vendas. Formação de preços para essa área do comércio também. Que envolve tudo, né? Então, às vezes, um empreendedor ou comerciante, ele tem dúvidas do qual o valor cobrar. Então, esse curso também vai estar ligado a isso. Então, ajudando ele a formar esse preço de vendas para ter uma receita mais atrativa e para chamar esse público. Ótimo. Então, eu vou... Vamos começar pelo começo? Vamos. Eu entrei nessa parte porque sempre eu valorizei muito o curso gratuito do SENAC. Muito mesmo. Bom, cursos técnicos presenciais com inscrições abertas já no SENAC, aqui de Moarama, da nossa cidade, Moarama, Paraná. Técnico em enfermagem. O período vai ser, então, dia 8 do 3, 8 do 3, 2022. Vão anotando aí, você que quer fazer esse curso. É um curso muito procurado, né? Exato, Amíris. Então, principalmente agora com a pandemia, esse mercado da saúde teve um crescimento muito grande. Então, hoje, as tais clínicas estão necessitando deste técnico em enfermagem. Então, a partir de março, a gente vai ter duas turmas novas iniciando, uma no período da manhã, uma no período da noite, e as matrículas já estão abertas. Importante também frisar que são vagas limitadas pela limitação da estrutura, do espaço, laboratório, Então, são vagas limitadas. Os interessados já podem nos procurar. Nós temos o WhatsApp. Podem ir até a nossa unidade. Então, as vagas já estão abertas. Ótimo. Então, deixa eu terminar aqui o que eu comecei a falar, tá bom? Então, o período vai ser dia 8 do 3, 8 de março de 2022, a 25 do 10 de 2024. Então, o curso é um curso que não é curtinho, né? Também precisa mesmo, né? Para você ter uma boa formação. O horário será das 9 às 12, de segunda à sexta-feira, tá? De segunda às sextas-feiras. Ou o horário das 19 horas às 22 horas, de segunda às sextas-feiras também. Então, aqui vocês terão opções, né, Meire? Então, terão opções. Vamos lá. Técnico em Radiologia. Outro curso bem interessante, hein? Também, Tamires, um curso muito procurado. Existe um mercado bem vasto também aqui na região de Umarama. Ficamos um período sem ofertar. Retomamos agora novamente a oferta desse curso. Sempre muito procurado. Então, vale a pena também investir nessa área. Bom, com certeza. E vou passar para vocês, já, você que está interessado, então, você já anota ali na sua agenda. Qualquer eventualidade, depois ele vai, ele irá deixar os contatos do SENAC para que vocês entrem para fazer as suas inscrições. Então, o técnico em Radiologia, o período dia 8 de março, né, dia 8 do 3, 2022, a 4 do 7 de 2024. horário das 9 às 12 horas, ou de segunda às sextas-feiras, ok? Então, é isso. Vamos lá com os nossos benefícios. Com certeza. Que é tudo de bom, né? Gente, sempre lembrando, né, que além da qualidade dos cursos, infraestrutura e do corpo docente, do SENAC, Paraná, está disponibilizando o chip de internet. O que é um curso? O que vai ter no... Então, Tamiris, na verdade, é uma inovação que o SENAC trouxe. Eu nunca ouvi falar mesmo. A Meire sempre está me inventando. O SENAC estão atendendo a pedido de muitos alunos que estavam com dificuldades de ter a internet, talvez para fazer uma pesquisa, acessar uma aula que possa vir a ser online, remota. Então, a gente oferece esses 20 gigas de internet por mês para que o aluno consiga... Para cada aluno. Para cada aluno. Cada aluno que fizer a matrícula, começar o curso com a gente, ele recebe um chip de celular com 20 gigas mensal para auxiliá-lo no estudo. Então, a desculpa de não tenho internet em casa, a gente resolve dessa maneira. Ah, pegaram você pelo pé, viu? Só não tem desculpa, não. Então, um chip de internet de 20 gigas por mês para cada aluno. Biblioteca digital, com mais de mil títulos. Continua linda aquela biblioteca, então? Maravilhosa? Está linda. Então, além da nossa biblioteca presencial, com o nosso acervo vasto, que auxilia tantos nossos alunos que queiram estudar presencialmente, nós temos também essa biblioteca digital. Então, o aluno tem também todo esse acesso a essa biblioteca, não somente na área que ele escolheu, mas é uma biblioteca vasta. Ele pode, por algum hobby, por algum motivo, querer escolher um outro livro, um outro acervo, ele também tem essa disponibilidade. Levar para casa, não. Presencial pode. Essa é a nossa biblioteca digital, temos a digital, temos a biblioteca presencial. Na biblioteca presencial, ele pode ir lá, fazer a alocação do livro e levar para casa. E devolver. Com certeza. Que às vezes, eis a questão. Acontece muito pouco. Responsabilidade, gente. Eu sempre falo que tapeware e livro vai e não volta. Nossos alunos nossos alunos são bem responsáveis. Ai, gente. Então, aqueles que realizarem a matrícula até o dia 21 de fevereiro, garante 50% a menos na primeira parcela. Olha só que bacana, hein, gente. Sempre favorecendo a vocês o Senac. Sempre. Quem indicar um amigo ganha 30% de desconto em uma mensalidade. Nossa. Exato. Então, é mais uma maneira que a gente encontrou de fazer com que o aluno ele traga um amigo, traga um conhecido e ele seja beneficiado por isso, né? Muito bom, hein? Bem interessante. Pagamentos até o vencimento e mais 20%? Então, todo aluno que estiver pagando o boleto na pontualidade até a data de vencimento tem 20% na parcela. Então, mais uma forma. Então, o aluno ele pode vir a ter até 50% se ele indicar o aluno e se ele pagar em dia o boleto. Ótimo. Vamos continuar aqui, então. Eu não vou deixar nem uma vírgula para trás, tá? Eu vou ler tudo que veio para mim do Senac. Fê Comércio Sindicato do Comércio Varejista e Senac realizam curso gratuito. Isso que nós estávamos comentando antes. Técnicas de vendas são 15 horas. É isso? Exato. 15 horas. Objetivo Proporcionar aos participantes técnicas de vendas para desempenhar ações eficazes visando a satisfação conquista e fidelização de clientes. Gente, que show de bola isso. O momento pede isso. É o momento que nós estamos vivendo, né? É a venda ou pós-venda fidelizar o cliente. É tudo isso, né? Exato, Amiris. Então, em conversa com o sindicato de lojistas, eles demandaram essa necessidade de agora, principalmente nessa época de final de ano, Natal, Black Friday chegando, essa necessidade de capacitar o funcionário, o vendedor para conseguir vender mais, atrair mais clientes. Então, esse curso vem com essa demanda do nosso comércio aqui em Humorama. Puxa vida, gente. Que espetáculo, hein? Vamos lá? Daqui a pouco a gente já chama os comerciais, mas vamos conversando aqui. Nós teremos mais ainda um bloco de espaço aqui para o Senac para a gente ir conversando. Conteúdo programático, né? Programático. Conceito de mercado, segmentação de mercado, canais e mobilidades de venda, técnicas de vendas receptivas, varejo de balcão, autosserviço e televendas receptivas. Esse é tudo o conteúdo do nosso curso técnicas em vendas. Nossa, gente, olha só. Tem tudo isso no curso. Que bacana, hein? Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu pago para não vender. Eu pago para não vender. Mas depois que você fizer o curso Senac, você vai ver como que é gostoso. Daí você faz uma venda. Eu vou, essa parte até eu vou falar como acontecia comigo. quando eu comecei a fazer vendas. Eu não suportava só de pensar que um dia eu tinha que ganhar, mas fazendo vendas. E foi assim que eu comecei no meio de comunicação. Foi em Cascavel, depois trabalhei em Palotina e daí vim para cá, recebi o convite para vir para cá. E eu lembro muito bem que quando eu comecei em vendas, um não, dois não, três, quatro, e vai. Às vezes lá no, né, se você já estava desanimado, você efetuava uma venda. Gente, que alegria. E daí você toma gosto para a coisa. Sério mesmo, daí você quer vender. E olha, tem muitas pessoas, eu vou falar, na minha família, o meu gerro ama vender. Ele fez a vida, ele montou empresa só com vendas. Então vale a pena você trabalhar com vendas. E é muito bom. E se você for um bom vendedor, pode vir aqui com a gente para vender publicidade. Bom, ótimo. Vendas é sempre necessário, a gente sempre vende alguma coisa. É, já pode vir para cá e vender publicidade também, porque faz bem, né? Bom, aqui nós temos os períodos, né, do dia 3 do 11, de 2021. Então esse está pertinho. 3 de novembro. 3 de novembro, agora, a 8 de dezembro de 2021. Esse já é um curso mais curto. É um curso curto de 15 horas, mas já está logo ali. É verdade. Semana que vem já iniciamos essa turma. Olha que bacana. E horário, gente, vamos lá. 19 horas, das 19 às 22 horas, às quartas-feiras. Local vai ser no Senac, aqui em Morama, Paraná. Pré-requisito, a partir de 16 anos, inscrições pelo site do Senac. Anote lá. www.pr, minúsculo, tá, gente? .senac.br. Depois, a gente passa mais algo para vocês aqui. O que é que nós temos mais aqui? Gente, nós estamos bem de curso, hein? Falar em curso de novembro, tudo. Vocês encerram as atividades quando? Que mês? Tamires, na verdade, nós não, o Senac não fica fechado no período do final do ano. Porém, as aulas têm recesso, né? Então, finalzinho ali de, a partir do dia 18 de dezembro, a gente tem o recesso, já retornamos em janeiro. Então, é somente aquele período de festas mesmo. Quanto vale um curso? Quanto vale? Hum, muito, né? Eu lembro que o prefeito de Cascavel falava assim, um curso, sempre é um curso. Eu conversava muito com ele sempre. Então, gente, curso, quanto vale? Formação de preços para o vendedor. Formação de preços para o vendedor. São 18 horas de curso? Exato, Tamires. 18 horas de curso para ajudar o empreendedor ou o empresário que tem um produto, quer precificar esse produto, não sabe como, o curso vem a esse encontro. Nossa, que bacana, gente. Olha, é um curso bacana, não é um curso longo, né? Então, vou continuar agora falando desse curso para vocês. Objetivo. Para se diferenciar no mercado, além das habilidades de relacionamento e atendimento, é fundamental que o vendedor conheça o processo de definição de custos e precificação de seus produtos e serviços. O curso tem como objetivo melhorar a performance do vendedor através dos processos de negociação com o cliente a partir de levantamentos dos elementos para a composição dos custos e precificação de produtos e serviços. É isso? Exatamente. Lide direitinho? Perfeito. Então, o aluno, ele vai aprender como que ele coloca os custos fixos, variáveis e como que ele transfere isso para o preço de venda do produto dele. Ótimo. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Conteúdo. Conhecimentos. Custos, o conceito, itens formadores de custo, tipos, cálculo e controle. Despesas, conceitos e tipos. Margem de contribuição, conceito, cálculo e aplicação. Ponto de equilíbrio, conceito, cálculo e aplicação. Preço, conceito, formação de preço de venda e precificação para vendas de produtos e serviços. Diferença entre o quanto custa e o quanto vale. Custos mais benefícios, valor agregado ao cliente, estratégia de formação do preço de venda. Período, gente, preste atenção, período de 6 de novembro, de 6 de novembro a 11 de dezembro. Horário, das 9 às 12 horas, sábados. Local, Senac de Moarama, Paraná. Pré-requisitos, o pré-requisito a partir de 16 anos, inscrições até dia 31 deste mês. Então, corre que dá tempo. 31 de outubro de 2021. Tudo perfeito. Exatamente isso. Então, esses dois cursos vieram justamente num período em que as vendas são aquecidas. Então, a gente quer ajudar o comerciante, o comerciário, o funcionário, o empreendedor a vender mais nesse período que a gente já conhece que é de boas vendas. Natal, final de ano, o mercado é aquecido. E é verdade, né? Como será, né? Às vezes a gente fica pensando como será o nosso final de ano. Ano passado foi tão triste, né? As esperanças são positivas, né? Tudo tão frio, não frio, estava gelado demais, né? Agora, esse ano, as coisas já estão movimentando, né? Tudo melhor, o comércio voltando ao normal. A Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama, né? A Sil, também já está em movimento com muitos prêmios. Felizmente, o Senac voltando ao normal também, com os alunos presenciais, aulas presenciais. Então, tudo isso deixa o ambiente mais animado e mais favorável às vendas também, né? Verdade. Então, o que é que eu, hoje, acho que nós temos mais ou menos 13, 14 milhões de desempregos, né? Então, é hora de vocês voltarem para o Senac e fazer os cursos e voltar para o mercado de trabalho, porque as empresas estão precisando. E um outro, porém, né? é a mão de obra qualificada. Vagas existem, infelizmente, a mão de obra, a qualificação dessa mão de obra que às vezes o empreendedor, o empresário tem dificuldade de encontrar. Então, vagas existem, basta o público capacitar e ir atrás do emprego. Então, temos muitas oportunidades no mercado. Verdade, porque às vezes as pessoas se acomodam um pouco, né? cada pandemia aí deixou umas pessoas meio preguiçosas. Curso tem. Hoje não tem mais desculpa. Não. Então, temos cursos presenciais, cursos EAD, cursos remotos. Então, o público pode ver o que é melhor para ele, o estudante pode ver o que é melhor, como se adequa melhor ao dia a dia dele, escolher o tema e ingressar no Senac. Então, são diversas opções. Mas é verdade. Como é que está o Senac hoje de instrutores? Temos instrutores em quase todas as áreas, gastronomia, informática, gestão, comércio, todas as áreas da saúde. Temos cursos de enfermagem, radiologia, massoterapia, enfim, o corpo técnico de instrutores do Senac é muito grande, né? E que isso é um benefício, uma segurança a mais também para os nossos alunos. Verdade. E os municípios? Senac, na minha época, né? Que eu sempre estava com o Senac, a gente ia para um outro município, a carreta, a carreta ficou na minha cabeça, porque a gente achava muito interessante. Continua ou não continua? Continua, legal você ter tocado nisso, Tamiris. Inclusive, hoje estávamos de manhã fazendo a abertura da carreta em São Jorge Patrocínio. Que beleza, olha só. carreta de gastronomia, hoje começamos cursos de hambúrguer gourmet, preparo de pizza, técnicas de confeitaria, preparo de decoração de bolos, tudo isso na carreta de gastronomia que agora está em São Jorge Patrocínio. E o Senac, aqui em Humarama, é responsável por 25 municípios de abrangência. Nossa, tudo isso. Então, todas as prefeituras são nossos parceiros com cursos, levando cursos para a comunidade, seja através da carreta, seja através de uma contratação mesmo de alguns cursos. Também oferecemos cursos na gratuidade para os municípios, para ajudá-los também nessa capacitação do público de cada cidade. Então, o Senac, em Humarama, tem a sede, porém, nós conseguimos atender todos esses 25 municípios. Agora, como que é feito todo o processo? Já conseguiram visitar todos os municípios? Ou alguns? Ainda não. Desses três meses que eu estou aqui, ainda não consegui visitar todos os municípios, mas estamos no caminho. Então, desejamos até o final do ano visitar todos, fazer contato com todos os prefeitos, levar nossos benefícios, nossos cursos, para todas essas 25 cidades de abrangência aqui do Senac e Humarama. Agora, o interessante é a gastronomia, como as pessoas procuram, né? A gastronomia, ela é interessante que ela engloba tanto alguém que queira trabalhar no mercado, quer ser funcionário ou quer empreender na área, ou também um público que faz por hobby. Então, talvez até como uma terapia. Então, quer ficar mais, tem um dia de estressado, chega numa nossa cozinha gastronômica, ele se sente aliviado, conhece novas pessoas, aprende uma receita nova, consegue levar para a família. Então, acaba sendo um hobby também. Então, essa área da gastronomia no Senac é bem interessante. E o interessante também que foi, acho que uma das áreas que mais cresceu durante a pandemia, né? Sim. Todo mundo na cozinha. Pai, mãe, filho, neto, todo mundo na cozinha. É muito versátil. Por isso que todo mundo deu uma engordadinha. Até eu. É o ônus, é o ônus, mas tem muito bônus também. Então, assim, é uma área muito versátil. Então, da cozinha de casa, a gente consegue fazer algo com o delivery, com os aplicativos, fazer a entrega no domicílio. Então, facilitou muito. Então, é uma área bem interessante para a pessoa ganhar uma renda extra, talvez, né? Então, vale muito a pena. E é uma área bem vasta no Senac, tem diversas áreas da gastronomia. E agora, nós temos a novidade do técnico em gastronomia também para o ano que vem, que visa formar o aluno praticamente em todo o universo da gastronomia. Nossa! Então, esse aluno vai aprender panificação, área de bebidas, confeitaria, cozinha internacional. Então, o curso também vale muito a pena. Um curso completo, então. Completo. Formar a pessoa já para um supermercado, para uma panificadora, coisa assim. para empreender seu próprio negócio. Exatamente. Perfeito. Então, as matrículas também estão abertas para o técnico em gastronomia, iniciando também em março do ano que vem. Com os mesmos benefícios que nós já dissemos aqui, de 20% de pontualidade, 50% de desconto na primeira parcela, fazendo sua inscrição até fevereiro. Então, são diversos benefícios e, como já dissemos, uma área que demanda muita mão de obra e um campo muito vasto. Exatamente. Muito empenho. Muita dedicação. dedicação, porque precisa. Você tem mais um recadinho para falar. Temos, temos mais uma novidade, Tamires, mais uma novidade. Então, o SENAC, junto com o SESC, está trazendo para o Marama o ensino médio integrado. E o que é esse ensino médio? Alunos que hoje estão no nono ano do ensino fundamental terão a oportunidade do ano que vem, em 2022, ingressarem no ensino médio integrado SESC-SENAC. Então, ele vai ingressar no primeiro ano do ensino médio, fará todo o ensino médio conosco e, além disso, ele terá capacitação do técnico informática para a internet, que é um curso que visa formar programadores, desenvolvedores de aplicativo, que é um mercado hoje que não se encontra profissionais nessa área. Então, é um mercado que com, imagine um aluno hoje com 14, 15 anos ingressando nesse ensino médio integrado com o ensino técnico, com 17 anos, quando ele estiver com o diploma de ensino médio, ele vai ter o diploma técnico junto com a possibilidade de já sair com o emprego garantido, trabalhar remotamente, hoje as empresas contratam muitos jovens que saibam programar, fazer aplicativos para eles trabalharem de casa mesmo. Então, existem casos de empresas dos Estados Unidos, da Europa, contratando pessoas do mundo inteiro trabalhando remotamente. Então, essa pessoa com essa capacitação do ensino técnico integrado com o ensino médio terá essa oportunidade. Então, talvez aqui de uma arama mesmo conseguir um emprego, quem sabe, internacional. Olha que bacana, Uma área muito procurada de tecnologia da informação, é um mercado, é o futuro, na verdade a gente diz que é o futuro, mas já chegou. Então, nós já temos essa demanda, deixa de ser futuro, já é presente essa demanda. Então, muitas empresas dessa área de software, de programação, não encontram profissional. Então, o Senac, o Morama, veio trazer essa oportunidade para essas pessoas que queiram ingressar nesse mundo da tecnologia. Viu só, gente, quantas novidades, Senac? Senac é Senac, gente. É um espetáculo. Eu lembro que quando eu frequentava bastante o Senac, eu lembro que teve tanto homem quanto mulher de outros países vinham passear, mas vinha para fazer o curso e levar a gastronomia, né, brasileira, para onde ele estava. Mas se divertiam, gente, eles adoravam. É muito gostoso, é muito bom mesmo. Vale a pena você fazer os cursos Senac. Algo mais para a gente encerrar? Eu perguntei tudo ou não? Foi, foi perfeito na sua... Se faltou alguma coisa, pode falar. Tudo ótimo. Então, eu queria só agradecer, Tamiris, a oportunidade mais uma vez. Estou muito feliz aqui em Morama, cidade bonita, aconchegante. Falo mesmo. O povo muito acolhedor. Então, estou muito satisfeito aqui, feliz, e feliz de estar aqui com você também. Que bom. Você veio de Campo Morão e eu vim de Cascavel também, né? Só que eu estou mais tempinho do que você aqui. eu já estou há 16 para 17 anos aqui em Morama, né? Só o programa já fez 15 anos. Então, é isso. Gente, que Jesus te abençoe. Amém, Tamiris. A todos nós. Prazer te conhecer. Prazer foi meu. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Teremos muitas oportunidades, ainda. Espero retornar aqui muitas vezes. Com certeza. Meire, que Jesus te abençoe, querida. Matei a saudade de te ver hoje. Quantos anos já sem ver, né? Essas pessoas queridas que eu amo tanto. eu vou para o comercial e volto na minha cozinha porque aqui tem gastronomia também. Gastronomia não, aqui tem bolo. Porque aonde eu vou as mulheres falam assim, é, Tamiris, você é a mulher do bolo, né? Eu adoro fazer bolo. É que meu tempo também é muito curto pra fazer culinária, né? Mas eu adoro um bolo, viu? Muito bom. O que ele trouxe aqui pra mim eu adoro, amo. Eu vou e volto na minha cozinha. Tchau, tchau. Tchau, ele. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.